O sistema da indústria e o sistema artesão andam juntos? É possível que eles caminhem juntos? Na Planearte, móveis planejados com o gerente de produção, Kelvin Topa, nós vamos saber disso. Kelvin, é possível esses dois sistemas estarem juntos, caminharem juntos? Somos uma indústria com a essência de marcenaria. É, a Planearte é uma indústria com a essência? Hoje a Planearte é uma indústria, mas não perdemos a essência de marcenaria. Esse é o nosso diferencial. E o que você diria que é a essência da marcenaria? A essência desse método artesão que vocês têm aqui? Essa essência, eu digo como não temos limites. O que o arquiteto, o que o cliente, nossos parceiros chegam para nós executarmos, executamos. Porque o nosso sistema é inteligente, então essa parte de cozinha e guarda-roupas é tudo robotizado, com máquinas e sistemas, mas temos essa essência na parte de peça. A nossa parte de peça, ela é artesanal mesmo. Nossos marceneiros, profissionais há muitos anos no mercado e dentro da Planearte também, que executam com todo o capricho aí e todo o cuidado. Ah, que legal. Bom, é muito bacana a gente conseguir unir as duas coisas, porque a parte industrial, ela tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Assim como o processo artesão tem suas vantagens e as suas desvantagens. A gente poderia dizer, então, que vocês pegaram aí o melhor de cada parte? Com certeza, sem dúvidas. A vantagem é essa parte de cozinha e guarda-roupas, a gente faz tudo em série. Então, a gente tem um grande aproveitamento e uma agilidade enorme para tudo isso acontecer em um tempo bacana. E também tem essa essência do nosso marceneiro, essa essência da marcenaria em fazer tetos, painéis ripados, portas pivotantes, portas de correr, que são trabalhos diferenciados que algumas empresas, algumas indústrias não pegam para fazer, porque é um serviço bem diferenciado hoje que tem no mercado. Entendi, quer dizer, na hora que você parte 100% para a indústria, digamos que a empresa fica meio engessada. Engessada. Se eu colocar essa parte de peça na indústria, eu fico limitado. Algumas peças eu tenho que falar para o cliente, eu tenho que falar para o arquiteto que eu não executo, porque são minhas máquinas que estão cortando, são minhas máquinas que estão executando e não meus marceneiros. Se você tiver o processo somente industrial. Agora, na medida em que você tem esse processo de artesão e de marcenaria, você consegue fazer qualquer coisa. Qualquer coisa, sem problema algum. E vocês mesclam esses dois processos? Tem processo que passa pela parte industrial e depois vai para a parte de marcenaria e vice-versa? A grande parte, 95% das vezes, os dois processos estão... Porque quando o cliente hoje compra um apartamento, compra uma casa, ele praticamente faz o planejado de tudo. Cozinha, guarda-roupas e as peças. Então, essa parte de cozinha e armário, essa parte de guarda-roupa vai para um setor, que é o setor da indústria, e essa parte de peça vai para outro setor, que é o setor manual. Vamos dizer assim, que o marceneiro corta, faz todos os ângulos, todos os chanfros, com todo o cuidado, zelo, calma, para chegar no produto final bacana. Olha que legal. Bom, a gente vê a fábrica a todo vapor e você poderia, então, dizer que esse volume hoje que vocês têm, não só de produção, como de entrega, ele é possível, então, por conta de toda essa parte industrial. Até mesmo os parceiros hoje que trabalham com a gente, é por causa desse diferencial da gente ser ágil numa parte e ser bem artesão em outra parte que conquistam, que é o segredo nosso, o nosso charme. É isso mesmo. É charme. Eu acho que a palavra é essa. Porque a coisa da marcenaria tem charme, né, Kel? Com certeza. E esse charme é necessário. Agora, em quanto à questão de medidas, né? A gente fala muito de planejados nessa questão de tamanhos, de você poder ter todas as possibilidades. O fato de vocês terem também o processo, tanto industrial como a marcenaria, a gente poderia dizer que vocês conseguem ocupar todos os cantinhos? Todos. Todos. O cliente, desde pode ser as quatro paredes mais o teto. Se o cliente quiser um painel no teto, a gente vai fabricar. Olha que legal. Cada centímetro a gente ocupa. A gente aproveita totalmente o espaço ali. E os armários, eles são feitos sob medidas. Eu tô falando isso, gente, porque tem gente que não sabe. Mas, muitas vezes, quando você vai comprar móveis planejados, industriais, em empresas que não têm esse molejo, né, de trazer os dois universos, as peças são vendidas em módulos. Tem gente que não sabe. Quer dizer, tem os módulos, então tem sobras de espaço que não são preenchidos. Não é o caso da Planearte. Não é o caso da Planearte. E quando é dessa forma que você chegou nessa parte de módulos, querendo ou não, essas empresas transformam o apartamento ou a casa do cliente numa marcenaria lá dentro. Porque eles começam a cortar, porque os módulos, eles vão maiores, eles vão menores. Então começa a ter muitos ajustes dentro do apartamento do cliente, dentro da casa do cliente. Nosso segmento não. Nós vamos lá, fazemos as medidas antes e executamos exatamente o que precisa ser montado ali naquele espaço. Então, o nosso processo de montagem, ele é bem mais rápido. Ele é bem mais veloz com o acabamento perfeito. Porque foi tudo medido antes, tudo especificado antes. Que legal. Parabéns, Kelvin. Parabéns pelo trabalho da Planearte, pelo seu trabalho. Kelvin faz um trabalho magnífico na gerência de produção. Não é uma tarefa fácil, eu imagino, com o volume que a Planearte tem. E com a excelência na entrega, no cumprimento de prazos. Realmente, você está de parabéns pela excelência do trabalho. Eu que agradeço, Lelinha. É um prazer imenso receber vocês aqui hoje na Planearte e falar um pouquinho do meu trabalho. Obrigada. Eu que agradeço, querido. E pra nós é sempre um prazer e uma satisfação levar pra você o que há de mais moderno, de mais sofisticado, de melhor, do universo da arquitetura e decoração aqui no nosso Decore.